Música No domingo tem capoeira, vai rolar lá na beira do mar No domingo tem capoeira, vai rolar lá na beira do mar Pula pra lá neguinho vai jogar, pula pra lá que eu pulo pra cá Pula pra lá neguinho vai jogar, pula pra lá que eu pulo pra cá Pula pra lá neguinho vai jogar Esse pós de capoeira a gente fora foi um evento que veio a somar muito pela capoeira Muito bem organizado, uma participação muito legal. O pessoal que participou, tanto os alunos como os mestres. E o nível de conhecimento que o pessoal mais jovem adquiriu foi excelente. Quero agradecer ao mestre Paulo Elias por seu esforço para que esse simpósio acontecesse. Porque ser a luta dele não perdeu o que aconteceu. E agradecer a todos que direto ou indiretamente somaram a oferecer. Nós esperamos que no próximo ano a coisa venha a fluir melhor ainda. E com certeza fluirá. Nós contamos com o apoio, precisamos do apoio das autoridades para que o nosso evento seja marcável de uma forma positiva a todos os anos. No mais, quero agradecer a soma de todo o pessoal pelos 40 anos do conflito. E espero que a capoeira de Juiz de Fora cresça cada vez mais. Porque Juiz de Fora é a referência da capoeira em nossa região. E aí, meu irmão, meu Deus, camarada. Dona Maria, como vai você? Dona Maria, como é você? Nós estamos aqui no seminário de 20 horas, no terceiro ano, mais uma vez foi sucesso, desde sexta-feira, nós estamos aqui no evento, cursos da capoeira, palestras, toques de Greenwald, de acordo com os fundamentos da lição, palestras de economia, tudo a gente teve um pouco. E este ano foi melhor do que o ano passado e espero que o ano que vem se torne melhor ainda. Obrigado. Não foi uma coisa real, ele me entrou aqui para acrescentar, entendeu? Estou falando ali porque eu leio muito, até hoje eu leio muito. Seminário, fizemos o seminário terceiro agora, bom proveito, muito mesmo, técnico, genial, os mestres cada uma melhor do que a outra, né, criamos o debate, e contemplem vocês aqui para a gente fora, comemorando os 41 do Confinho, o ponto de referência da capoeira que sai em Minas, Brasil, né, e aí, agradecer a todos aí que participaram e parabenizar as pessoas de cada um, de cada menino. Obrigado. Esse seminário foi ótimo, é o terceiro ano, e nós conseguimos fortalecer, trazendo um grande número de capoeiristas, esperamos que no quarto, a edição deste seminário, que seja melhor do que esse, que tenha mais alunos, que tenha mais mestres, para a gente poder estar fortalecendo este elo que nós estamos conseguindo desde o Unifórnio. Agradecer também ao mestre Paulo Luiz por essa iniciativa, ao mestre Pinheiro, pela essa data aí do aniversário, né, do grupo Bonfim, que foi escolhido para ser o dia municipal da capoeira. Espero que o ano que vem possa contar com todos vocês. Então, esse ano, graças a Deus, a gente cumpriu aí a terceira fase desse seminário, e a gente teve a oportunidade, a gente estava fraternizando com vários mestres, com várias pessoas da região, em termos geral, e espero que esse evento dure mais vezes, que ele sirva de exemplo, né, para o complemento da grande representação cultural, não somente daqui de Juiz de Fora, mas, né, de toda a região. E isso, quando o seminário eu achei que ficou muito bom, os mestres se reuniram, fizeram um trabalho bem legal com a rapaziada, tivemos aulão, várias pessoas que assistiram lá, o terceiro cenário foi muito bom, porque nós fizemos, assim, trocas de experiências, né, com essa união da capoeira, onde está fora, que faz só fortalecer toda a capoeira, e essa misturização de culturas. Achei muito legal esse tecido de seminário de capoeira, e muito perfeitoso, vários grupos de capoeira, foi uma riqueza muito grande para todos, a unidade de todo mundo, e isso até tem que crescer agora, espero que o quarto fique muito melhor, e que fique com a presença de mais capoeiristas da cidade, para fortalecer mais, cada vez, mais a capoeira, e não a capoeira, valeu? Claro, porque foi muito bom, vieram todos capoeiristas, não teve nada de grupo, e também estavam os mestres aqui, que estão passando para a gente um pouquinho da história da capoeira que a gente mora, como o mestre primeiro, e espero que o outro que vem seja melhor ainda, o outro pessoal ver o que está acontecendo, os capoeiristas da cidade de Caudí, e começa com o Campeiro. Seminário é um excelente evento, é uma participação maravilhosa, e, se Deus quiser, o ano que vem, vai ser mais show de bola ainda, eu sei que é capoeirista, venha participar, que vai ficar na história. Um abraço amigo, peda-lhe de coração, é meu 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 de coração, Não temos que receber, você é uma missão No domingo tem capoeira, vai rolar lá na beira do mar No domingo tem capoeira, vai rolar lá na beira do mar Capoeira ela vem lá de tempo, vem bem do fundo do coração Seu sangue corre nas leias, ela nasceu da escadidão Pula pra lá, ele não vai jogar, pula pra lá que eu pulo pra cá Pula pra lá, ele não vai jogar, pula pra lá que eu pulo pra cá No domingo tem capoeira